É segunda-feira, 8 de abril, e estas são as principais notícias e dicas da DecoProteste, a maior organização de consumidores portuguesa. Hoje, em deco.proteste.pt, sugerimos subsídio de desemprego, regras, prazos e valores, IRS Jovem, o que é e como funciona, e os resultados dos nossos testes a bolachas de canela. Comprar peixe, carne e frutas e legumes exige uma despesa cada vez maior. A 5 de janeiro de 2022, com 50 euros, era possível comprar 5,6 quilos de 8 variedades diferentes de peixe. A 3 de abril de 2024, com o mesmo valor, já só era possível comprar 4,8 quilos. Se quiser comprar um cabaz com bacalhau graúdo, dourada, salmão, pescada fresca, carapau, peixe espada preto, rubal e perca. De acordo com os dados da DecoProteste, o carapau é o peixe mais barato e o salmão o mais caro. Obrigada por acompanhar a DecoProteste, a contribuir para consumidores mais informados, participativos e exigentes. Visite o nosso site em deco.proteste.pt. Saber é poder. Saber é poder. Saber é poder. Saber é poder.